O Ministério da Saúde atualizou há pouco os casos de novo coronavírus no Brasil. São 98 casos confirmados e 1.485 casos suspeitos. Vamos agora até Brasília para acompanhar a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, atualizando aí os números do Covid-19. Vamos acompanhar. ... que é falta de ar, que é uma situação mais grave, procurar a unidade hospitalar de referência. Nas demais situações, caso apresente outros sintomas, as pessoas podem procurar ligar para o 136 ou ligar para a Secretaria Municipal, os sites delas estão atualizados, das Secretarias Estaduais, porque na Secretaria Estadual tem os planos de contingência. Então, todos eles estão se preparando para dar orientação. O que nós não desejamos é que as pessoas, apenas com uma coriza, procurem uma unidade de saúde, que não há necessidade. Então, é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono, mas não há necessidade de lotar ou de procurar as unidades de saúde, no caso, sintomas leves. O contato próximo, estamos recomendando a realização do monitoramento dos contatos próximos e domiciliares. Os municípios estão fazendo isso presencialmente ou virtualmente, por meio do telefonema e contato direto com as pessoas. Notificação. As definições de caso, elas são atualizadas regularmente. Então, é pedir às secretarias municipais e às secretarias estaduais, às unidades de saúde, sejam públicas ou privadas, que orientem os profissionais de saúde. Não é incomum encontrarmos profissionais que ainda estão com aquela definição antiga, com aquela primeira definição. Então, é fundamental atualizar para que a gente tenha dados mais atualizados. Além disso, todos os municípios devem avaliar a possibilidade de ampliação das equipes, lançando mão ou articulando com estagiários, com estudantes, com aposentados, para situações em que ocorrer um aumento, uma sobrecarga no serviço de saúde. É um momento de sensibilizar esses profissionais para contar com um reforço numa situação mais crítica. Isso tem que ser realizado antes dessa situação mais crítica. Continuando, comunicação é fundamental às campanhas de mídia sobre etiqueta respiratória. Campanha aqui é lato senso, é de uma forma mais ampla. Então, nós podemos incentivar as crianças... Você acaba de acompanhar aí a fala do Wanderson de Oliveira, que é secretário de Vigilância em Saúde. Então, ele dá toda, além do balanço dos casos, dos novos casos suspeitos do coronavírus aqui no Brasil, e ainda vem a questão do alerta para os jovens, a questão do afeto, do aperto de mão, do beijo. Então, todo o cuidado nesse momento é muito importante. Então, vamos lá.